A Comissão Especial que analisa a adoção do modelo de partilha para a exploração do petróleo na camada pré-sal definiu as primeiras autoridades da área convidadas a participar das audiências. São elas o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele, o diretor de exploração da empresa, Guilherme de Oliveira Estrela, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, o ex-presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros e os governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do Espírito Santo, Paulo Artunghi e de São Paulo, José Serra. O ministro Lobão fala aos deputados na próxima quarta-feira, como adiantou hoje o presidente da comissão, o deputado Arlindo Quinalha. O que ocorre é que, por ser um tempo limitado, nós vamos ter que fazer escolhas de cada presidência da comissão. E vou fazer de forma democrática, ouvindo, inclusive, os membros da mesa, alguns vices e deputados, tanto que apoiam o governo, tanto aqueles que fazem oposição ao governo. Porque o sentido geral é a exposição das várias opiniões sobre a matéria, para que os parlamentares, digamos, conheçam os pontos divergentes e possam debater com aquilo que eles já têm de acúmulo também, cada parlamentar. Então, eu acho que está indo bem o trabalho até o momento. Eu acho que, inclusive, o clima de cooperação, mas também de disputa na comissão, está muito bom. E a comissão especial que analisa a criação do fundo social do pré-sal vai convidar os ministros da Educação, de Ciência e Tecnologia, da Cultura, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social para discutir as propostas. A audiência ainda não tem data marcada. A audiência ainda não tem data marcada. A audiência ainda não tem data marcada.